O governador Carlos Massa Ratinho Jr. inaugurou a unidade de terapia intensiva do Hospital de Reabilitação Ana Carolina Moura Xavier, localizada em Curitiba, que realiza atendimentos exclusivamente pelo SUS. O espaço estava fechado havia mais de 10 anos e por determinação do governador agora abre as portas para atender a população do Paraná. Uma UTI completa, mais de um milhão de reais de investimentos, 10 leitos, que vão possibilitar a ampliação do escopo, da complexidade de cirurgias que são feitas aqui. Desde que o Hospital de Reabilitação passou para dentro do complexo hospitalar do trabalhador, junto com o hospital do trabalhador, mesma gestão, mesma direção, passou de 37 cirurgias no mês de maio e junho para cerca de 160 cirurgias agora no mês de setembro. A UTI vai atender especialmente procedimentos de alta complexidade, neurocirurgias e cirurgias ortopédicas. Essa UTI, ela no SUS, é diferenciada. Dificilmente alguém vai encontrar uma UTI com este padrão de qualidade fora do sistema privado. E nós temos hoje, estamos inaugurando portanto, uma UTI de primeira qualidade no sistema único de saúde. Todos os leitos equipados com monitores, ventiladores e todos os equipamentos. Não são alguns leitos com equipamento. Todos os leitos estão equipados. Quando nós abrimos a porta e o governador entrou, ele não entrou para inaugurar equipamentos. A equipe já estava aqui dentro. Essa equipe tem 60 profissionais que vão atender às 24 horas, de forma ininterrupta, a partir de hoje. A inauguração dos leitos de UTI vem após a incorporação do centro de reabilitação ao complexo hospitalar do trabalhador, em julho deste ano. O objetivo é fechar 2019 com mais de 400 cirurgias realizadas por mês e zerar a fila de espera do hospital. Eu acho muito importante porque este hospital ficou muito tempo parado, sem receber pacientes. Eu estou aqui há bastante tempo fazendo fisioterapia, porque aqui é um lugar que tem bastante acessibilidade para pessoas se recuperarem, fazer fisioterapia. Só que eu vi este hospital muito vazio, eu tinha até pena do espaço, porque eu sei o quanto tem de conteúdo dentro deste hospital, de tecnologia, de ótimos profissionais. Então eu achava que isso aqui era um espaço que realmente precisava ser utilizado de uma melhor maneira. Então isso aqui é um ganho muito grande para todos, para todo o Paraná, porque ele atende todo o Paraná praticamente. Um hospital importante que está bem localizado na capital e que agora pode inclusive ajudar a diminuir a fila de qualquer tipo de procedimento, em especial na alta complexidade.